A cerimônia teve público reduzido, mas com a participação de ministros e outras autoridades em transmissão virtual. Os novos integrantes do Colégio de Presidentes e Corregedores dos Tribunais Regionais do Trabalho farão a gestão de 2022 a 2023. O desembargador Marcelo Maciel Mansilha, do TRT da 17ª Região do Espírito Santo, foi empossado como desembargador-presidente. O Conselho tem a missão de exercer o controle administrativo financeiro da Justiça do Trabalho. E os Tribunais do Trabalho, então, eles vão fornecer ao Conselho todas as informações e dados necessários para que o Conselho melhor exerça essa fiscalização. A desembargadora Ana Paula Pelegrina Locman, do TRT da 15ª Região, no interior de São Paulo, assumiu a vice-presidência. A ideia maior é fortalecer a nossa instituição da Justiça do Trabalho, um bom relacionamento entre os 24 tribunais regionais de trabalho, trazendo as boas práticas do tribunal e o estreitamento também de relações com os outros poderes da República. Daniel Viana Júnior, do TRT da 18ª Região, no caso Goiás, tomou posse como desembargador-secretário-geral. São diferentes realidades, diferentes formas de trabalho e, claro, isso tudo tem problemas diferentes. Então, para que o Tribunal Superior do Trabalho e os Conselhos, o Conselho Superior da Justiça, o Conselho Nacional de Justiça, não tenha, às vezes, que direcionar soluções para cada tribunal, o Colégio de Presidentes, que tem a sigla de Colé Precor, ele faz essa interlocução. O Colégio de Presidentes e Corregedores dos Tribunais Regionais do Trabalho é formado por 24 presidentes dos TRTs do país, além de 23 corregedores. Tem a missão de compartilhar as principais demandas da Justiça do Trabalho, trocar experiências e buscar soluções conjuntas. Na última gestão, o Estado de Goiás teve um presidente à frente e agora nós temos o secretário-geral. Isso mostra prestígio e eficiência do Tribunal Regional do Trabalho aqui da nossa região.